explicou agora, mas você tocou num ponto legal do lance de broxar, você deve receber também bastante relatos disso e dos caras pedindo conselho, tipo porque, tá aí nessa hora, o que eu faço pra ficar pra ficar tudo bem pra não ficar aquele clima desagradável putz, será que ela tá me achando um bosta o que você aconselha o brother nessa hora? O Du, vou aproveitar e fazer meu merchanzinho fica à vontade, o que é isso? tem muito vídeo no canal já, então aproveitem que vocês já estão no Youtube, depois se inscrevam youtube.com barra sua brother entra lá, porque eu fiz um vídeo muito completo falando da questão de broxar o cara que fala pra mim que nunca broxou na vida fala, ah, tá bom, você não quer me contar gente, não tem como, até sozinho o cara, sei lá, entendeu? não tem muitas relações, não tem uma vida ativa, ou vai broxar ainda ou vai, isso vai acontecer com todos meu, tá tudo bem, a diferença é que mulher consegue fingir mulher que não tá afim, ou consegue até aumentar a situação né, homem não consegue esconder então, eu fiz um vídeo muito completo falando disso porque eu acho assim, quando é uma coisa muito recorrente você precisa de ajuda profissional e assim Du, depois eu quero entrar um pouco nos valores também do que eu acredito com sua brother porque eu acho assim, homens precisam se cuidar homens precisam olhar pra você desde pequenos vocês olham e pensam e são ensinados pensa não, ensinam vocês a pensarem que vocês não podem sentir, que vocês não podem sofrer e que vocês não podem chorar vocês tem que ser fortes o tempo inteiro vocês tem que ser fodas o tempo inteiro vocês tem que tá ali, ó tipo, pronto pra guerra o tempo todo falar não pra mulher, jamais então assim é, quantas, né? vezes já falei várias você tá ali no rolo tem uma teu brother pegou a mina sobrou a outra puta, tem que pegar você tem que pegar você não vai ser zoada é e você fala, meu, mas não tô afim não, mas o homem não nega fogo cara, aonde? por que isso? e aí dentro de todo esse pacote do que colocam no seja homem é isso que você tem que ser porque senão você não vai ser homem eba ele gosta de parecer ele gosta carinho dentro desse pacote todo rola muito sofrimento porque é isso quando o cara ele tem uma fraqueza quando ele tem uma vulnerabilidade quando ele tá passando por um problema ele não tem com quem conversar porque que o seu brother tá rolando muito e os caras me procuram e vários que tem irmãos que tem um monte de amigos mas Renatinha, eu não falo disso com eles e aí quando o cara passa por uma situação dessa ele fica desesperado ele se joga pra baixo ele se sente mal aí ele não sabe como conduzir a situação sendo que meu, sexo não é só penetração então cara, bruxou é como você vai lidar com aquela situação você tem milhões de coisas que você pode fazer além de penetrar puta, não rolou leva numa boa você tem que levar tipo, assim eu não vou nem eu falo quando eu brinco com esse brinco eu falo leva na brincadeira vai pra zoeira vai pro humor o cara fala como Renatinha eu tô tenso pra caceta mas assim se você conseguir vai falar puta, amigão aqui o dia de foi difícil tá cansado não rolou não, não fala não, não tá muito afim não, eu tô cansado eu achar que não foi pra cá não foi pra cá boa tá cansado tá cansado o dia foi longo foi puxado entendeu leva na brincadeira tenta levar da maneira mais leve possível e conduza a situação no sentido de puta, o que eu posso fazer aqui então? tem milhões de coisas que você pode fazer todas as preliminares possíveis e aí o mais legal de tudo um cara que brocha do e ele encontra alternativas pra continuar e não fala puta, brochei porque aquele clima acabou, né tipo ah, tá bom então você não tem intimidade já se veste acabou, vai embora e tal o cara quando ele mostra que ele consegue fazer outras coisas ele mostra pra mulher também que ele também tá interessado nela e preocupado com ela sim e aí quantos caras já aconteceram quantas vezes já aconteceu quantos relatos de amiga, de brothers puta, meu fiz aquilo que você falou conduzi a situação de outro jeito fomos pra preliminar cara puta, aí rolou aí fiquei afim de novo consegui transamos foi legal foi gostoso e tal então assim não tem que puxar pra baixo desde que não seja uma coisa recorrente sim é recorrente, cara vai entender pode ser uma ansiedade pode ser sobrecarga de trabalho e outra justamente por isso a gente tá passando um período que é difícil pra caramba né a gente veio de um período de pandemia pesado milhões de inseguranças e tudo isso trabalho instabilidade desemprego uma série de coisas então assim todo mundo meio de cabeça quente você não vai conseguir tá ativo ali não às vezes você tá ali com a cabeça em outro lugar ficou de cabeça quente não rolou meu, tá tudo bem ah, Renatinha mas o clima ficou chato a menina tipo meio que me zoou fez uma cara de nada não sei que bom você tem a resposta na primeira de quem ela é é então ela não é pra estar com você mulher que é mulher olha e entende vai conseguir compreender isso também vai conduzir da melhor maneira não vai querer te deixar constrangido exatamente ela vai tentar também de uma certa maneira lidar com aquilo e falar cara, tá tudo bem acontece com todo mundo e tipo vida que segue eu vou te contar uma situação que é muito tudo bem que ela tem a muito bem e aí o que e aí o que e aí o que e aí